Bagulho bom, o pele a pele a noite inteira Isso é 22 Music pra caralho Atenção Gajabek, Atenção Gajabek É mineirinho tocando e as piranha a vontade Agora vai Esse aquecimento é novo, só pras novinhas aperta Esse aquecimento é novo, só pras novinhas aperta Vai, 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 toma, bagulho bom Toma, bagulho bom, vai, toma, bagulho bom Vou levá-la pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Se envolvi Se envolvi Se envolvi Se envolvi sabendo, nós só joga sem chute Se envolvi Se envolvi sabendo, nós só joga sem chute Se envolvi Se envolvi sabendo, nós só joga sem chute Bagulho bom O pele a pele a noite inteira Isso é 22 Music, pra caralho Atenção que os amete, atenção que os amete Mineirinho tocando e as piranha à vontade Agora, 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 agora vai Esse aquecimento é nu, só pras novinhas aperta Esse aquecimento é nu, só pras novinhas aperta Vai, 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 toma, Togos, toma, Togos Bagulho bom Toma, tá gostosa, vai, toma, tá gostosa Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Se envolvi sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolvi sabendo, nós só joga sem chuteira Cada um foi! Sou eu, porra! É o trem! Me pica!